Atenção, o Fast Six começa aqui, Paquistanês aqui pelo lado de fora já veio para a dianteira trazendo vantagem para a planta final pelo meio de Raia Corrida em segundo brigando com o Geometric Strong e última ceia, perto em última vai Cinderamicaeles cruzar os oitocentinais, Paquistanês na ponta, última ceia ganha terreno por dentro, já empalina, empalina e vem brigar pelo primeiro lugar e domina, última ceia vai para a ponta, a planta final por dentro de Paquistanês, briga com esse e toma o segundo lugar, Paquistanês vai em terceiro, em quarto corre, Geometric Strong lá por dentro, Último vai Cinderamicaeles a 400 vencedor, última ceia manda na carreira, Paquistanês retomou o galão e briga pelo segundo com a planta final, Geometric Strong tenta se fitrar por dentro e Cinderamicaeles tomando a penúltima, vem atrás e a planta final que é o segundo e última ceia vai na frente, mas Cinderamicaeles começa a arrancar duro pelo lado de fora e já tomando a terceira, tomou a segunda e vem atrás de última ceia, última ceia Cinderamicaeles, última ceia Cinderamicaeles, o gafanhoto por dentro, Cinderamicaeles domina, cruzam a faixa final, em terceiro apronto final.